E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo melhor em todo o estado de São Paulo. Áreas de instabilidades vão se desfazendo aos poucos. E aquela área de alta pressão que estava no Oceano Atlântico está se distanciando em alto mar. Também favorece o aquecimento. Vai ter calor para valer esta semana. Vamos terminar aí com 35 graus no fim de semana. Aproveitamento nesta semana e no fim de semana também. O calor pode determinar chuvas isoladas hoje à tarde em alguns pontos. Principalmente no interior paulista, onde vai fazer 35 graus durante a tarde. Na capital, 32. Um abraço a todos.